No jogo do amor, cada um faz sua aposta. Quer sugerir uma jogada? Não sei por que estou sentindo que você pode me dar sorte. Mari Cruz aprendeu a plefar. Você acha que vai ganhar? Tenho certeza absoluta. E Otávio tem apenas um palpite. Quero ficar observando você o tempo todo, até me convencer. Se convencer de quê? De que você é Mari Cruz. Nesta segunda, 5 da tarde, Coração Indomável.